Dois anos atrás, a Diablo Cody virou um fenômeno da noite para o dia por causa do roteiro de Juno. Um fenômeno muito merecido, aliás. Que roteiro lindo, que roteiro sensacional. E um roteiro muito amigável com os adolescentes. Quer dizer, um monte de adolescentes que gostam do outro, se apoiam, famílias que apoiam também esses adolescentes. Uma coisa rara no cinema dessa faixa etária hoje em dia. Garota Infernal é exatamente o contrário. É com os adolescentes e, em particular, as adolescentes podem ser criaturas terríveis. Infernal, no caso, não é nem figura de expressão. A Megan Fox, de Transformers, até que faz um trabalho interessante como a personagem principal, a Jennifer. Que é a garota mais linda, mais desejada da escola. E que é super amiga, mas amiga mesmo, amiga sem ressentimento, sem rancor, sem nada. De uma menina super comum, muito gatinha, muito engraçadinha, mas que não tem nenhuma beldade como ela. Que é interpretada pela Amanda Seyfried. A Amanda Seyfried fez Mamma Mia e faz uma das filhas do Bill Paxton e das várias mulheres dele naquela série muito legal, Big Love. E ela é uma atriz interessantíssima. Ela é uma menina muito nova, mas muito interessante. Ela vai ser grande ainda um dia. Jesus, tem alguém aqui. É tão estranho. Talvez eu estou indo louca. A Megan Fox, o que ela vai ser, é um mistério. Porque Transformers, não dá pra gente dizer que ela tivesse mostrado ali nenhum dote artístico. A função dela nos dois filmes era outra. E nesse aqui, ela faz um trabalho interessante, mas que não é exatamente muito demonstrativo de qualidades dramáticas também. O que acontece é que a Jennifer, essa garota super linda da escola, vai um dia com a amiga num bar assistir um show de uma banda que ninguém sabe qual é. O bar pega fogo, as duas meninas escapam e os caras da banda escapam também. E somem com a Jennifer numa van. Quando a Jennifer volta, ela é um monstro. Qual é o seu nome de novo, Tiffany? Meu nome é Jennifer. Super. Nós viremos aqui hoje para sacrificar o corpo de Jennifer de Devil's Kettle. Por favor, não faça isso, eu não faça nada. Eu não faça nada. Ela continua linda, mas ela está possuída de alguma coisa que faz com que ela mate a dentadas, os meninos, se alimente deles, beba todo o sangue e daí ela fica linda de novo. Quando o efeito da refeição começa a passar, ela vai ficando cansada, o cabelo perde brilho, a pele fica pálida e daí ela precisa, obviamente, achar mais um garoto e estraçalhar mais um também. Quem dirige esse filme curioso é a Karen Kuzama, que fez um filme chamado Girl Fight, que era um filme muito naturalista, sobre uma menina latina que tinha uma vida péssima e aprendia a domar e a canalizar a agressividade dela, que não era pouca, para o boxe. Garota Infernal é um terror de naturalista, não tem nada, portanto, é uma coisa super exaltada, estilizada, mas tem esse mesmo tema, da agressividade imensa, da violência que as meninas escondem nessa idade. Os meninos tratam a Jennifer como um objeto, ora, ela trata eles como comida. O filme é um bocado irregular e, apesar de ter a grife Diablo Code, não foi nem de longe tão bem quanto o Juno, não causou nem de longe o mesmo impacto que o Juno. Eu não sei nem se ele tem potencial para virar um daqueles sumiscalds, que depois grupos começam a curtir e assistem, assistem sem parar. Mas eu acho que até nos defeitos dele, até nas coisas em que ele se trai, ele é interessante. É a primeira vez em muito tempo que eu vejo um filme de terror com adolescentes que tem uma marca autoral, tem algo de pessoal nele, muito forte, para o bem e para o mal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho